Deixe o seu like nesse vídeo agora, senão a Pig Esqueleto vai aparecer na porta da sua casa. Não se esqueça de usar o código JUBABILLE na loja de Robux. Apoie o meu canal! Pessoal, hoje eu vou contar pra vocês a história da Pig Esqueleto e também da Pig Zumbi. O que será que aconteceu com elas? Qual será toda a verdade sobre elas, hein? Então já deixa o seu like nesse vídeo. Vamos passar de 10 mil likes, que eu sei que vocês conseguem. Já compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que gostam de Pig. Se inscreve no canal aqui embaixo pra me ajudar a chegar em 4 milhões de inscritos. E comenta a palavra Esqueleto aqui embaixo. Vamos encher de comentários. Então eu vou começar pela história da Esqueleto, depois eu vou pra história da Zumbi. Então por favor, assista até o final. São duas histórias bem rapidinhas, tá bom? Então vamos lá. Descobri toda a verdade. Por que existe uma Pig Esqueleto no jogo da Pig? Tudo bem. O George Pig está no cemitério. E ele está falando... Nossa, eu sei que faz muito tempo desde a minha última visita. Alguém morreu da família dele. Ai, eu tive que fugir de casa só pra poder te visitar. A gente sabe que o George fugiu de casa depois que a família dele ficou doida. Mas a gente não sabia que ele tinha ido pra um cemitério antes dele se esconder lá no shopping do Capitão Novo, hein? Mas é porque eu sinto muito a sua falta. É por isso que eu passei aqui antes, disse ele. A gente sempre brincava juntos, o tempo todo. Capitão! Capitão! Tá, eu não sei com quem o George está falando. Mas agora eu estou pensando. Eu tenho uma teoria de que talvez não seja o George também. Porque não está usando uma roupa azul. Talvez sejam só alguns membros da família Pig. Será que alguns primos da família Pig e tudo mais? Eu não sei, mas eu sei que é uma pessoa, tipo o irmão mais velho, que ele brincava de capitão e tudo mais. Você era um ótimo capitão. Ai, meu Deus! Isso é terrível! Tá, aqui é o papai Pig atendendo o telefone. São os pais, ok? Mas, naquele dia, tá, com certeza ela vai ficar sabendo. Tá. Tá, não sei o que está acontecendo. Quem que é essa pessoa, gente? Eu estou bugando a família Pig. Alguém me situa? Tá, acontece alguma coisa com a família Pig. A pessoa atendeu o telefone e falou Querido, hoje você não vai poder brincar de pirata com ele. Isso aqui parece o papai Pig. O seu amigo está... Morto. Eu sinto a sua falta. Tá, tudo bem. Gente, talvez o papai Pig tenha falado para o George. Talvez o George esteja usando outra roupa. E ele tinha um amigo porco também, que brincava com ele. Tá, e esse amigo morreu. Então, ele foi até o cemitério e levou essa poção junto com ele. Que provavelmente iria salvar a vida dele. Mas, ao invés dele tomar, ele jogou lá para o amigo dele reviver. Oh, não! E foi aí... E foi aí que surgiu a Pig Esqueleto. Ela reviveu, graças ao George. O George era bem pequenininho. Ele foi lá e deu uma poção e criou a Pig Esqueleto. Tá, essa foi a história. Foi um pouco confusa, gente. Eu não sei nem como criar uma teoria para essa história. Vocês conseguem? Me falem aí nos comentários. Mas, tudo bem. Agora, tá na hora da gente ver como foi surgida... Surgida não. Como foi criada, né? Como surgiu a Zompig. Que é a Pig Zongui. Eu tô achando muito interessante essas histórias, né? Eu já venho. Ok. Começou a história da Zompig. Aqui está um porco. Um porco fugindo do mundo da Pig. Parece que não tem ninguém infectado por aqui. Parece que é um lugar seguro. Não! Não é um lugar seguro. Isso é um lugar tóxico. Tá. Que... Pera aí. Deixa eu ver o que ele falou. Passou muito rápido. Tá. Ele tá tentando. Por que tem tanta coisa verde em cima dessa água vindo junto? Tem muito lixo. Tem muita coisa. Fumaça. Isso é um lugar muito estranho. Tá. Se ninguém tá infectado nesse lugar, né? Tudo bem. Ninguém tá infectado. Se ele acha que esse lugar é seguro, esse porquinho aí do mundo da Pig, eu não acho seguro não. Parece que dá pra ter certeza. Se ele pular nessa gosma verde, ele vai ser infectado. Vocês não acham isso, pessoal? Eu acho. É só o esgoto, certo? Tá. Eu acho que não é muito perigoso aqui. Eu acho que eu posso ficar aqui até a infecção acabar. Mas, pera. Tá fechado esse lugar? Que estranho. É um labirinto estranho. Como eu vou fazer pra sair daqui? Disse ele. Eu não tô me sentindo muito bem. Eu não tô me sentindo muito bem. E agora o que eu faço? Nossa. Ele passou mal. E caiu dentro da água verde. Eu não falei que ele ia ter risco de ser infectado? E aí? Vários dias depois, ele ficou lá dentro e reviveu. Ele virou a Pig Zumbi. Oh, não. E ele começou a falar. Não se preocupe, Bunny. Eu vou tirar a gente daqui. Como assim? Será que essa água verde do esgoto estava infectada? Super infectada com a super poção do Sr. Batata? Gente, essas foram as histórias de Pig mais malucas que eu já contei até agora. O que vocês acharam de tudo isso? Deixem o like agora que eu vou trazer aqui mais teorias. Eu tô bem impactada. Mas é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.